Aqui ó, o maravilhoso Marina Bay daqui de cima, tá excelente E você tem uma outra vista, uma outra experiência diferente de estar andando por aqui Esse é um dos pontos também junto com Marina Bay, o Gardens by the Bay, que é esse daqui E o Marina Bay que é o complexo todo, o hotel São os pontos principais daqui, os mais visitados, se for procurar no Google, bota lá Singapura É as coisas que vão aparecer, certeza absoluta Não sei se sabe o que é uma arte Enfim, se eu souber eu vou colocar aí na descrição depois pra vocês Mas aí, peraí, deixa eu ver aqui Tem uma descriçãozinha aqui Agora o bichinho é bem feito, hum Ó Aí tem esse lagão aqui ó, essa parte é toda de graça Você pode entrar aqui, ó o povo com a mulher dando foto, quero tirar foto ali E a maneira de ver, ó, eu amei essa parte desse lugar Achei super verdão Ó Achei lindo Maravilhoso Aqui ó E aqui ó, lindo Ó, aqui tem um andadozinho pra você ir, né Ó, tem várias opções, beleza E tem um McDonald's ali também, né Que é uma opção pra pegar um café, uma coisa gelada Porque não tem como Você tem que tomar uma coisinha gelada Pra... pra aguentar esse rolê aqui Eu vou ver o que é que tem mais aqui E vou mostrando pra vocês o resto do jardim Que a gente vai dar um rolezinho agora nele Eu vou ver o que é que tem mais aqui